Olá, meus amores! Iniciamos uma semana bem legal. Espero que vocês estejam todos muito bem. A nossa aulinha de hoje será uma contação de história O Ratinho e Seu Sentido. Agora vamos prestar atenção na historinha. Era uma vez um ratinho muito animado, que adorava brincar, andar e passear, explorar tudo ao seu redor. E um dia resolveu passear pela floresta e avistou uma linda árvore. Que árvore mais linda? Folhas verdes? Que árvore tão alta? Resolveu então descansar debaixo da árvore. Enquanto observava, começou a sentir o cheiro bem gostoso. Hum, que cheirinho é esse? Esse cheiro delicioso? Será que é um perfume? Perguntou o Ratinho. Ah, já sei. Então, é as flores que tem na floresta. Continuando a passear, o Ratinho continua a passear pela floresta e começou a ouvir um barulho, uma música, um som. Ele, o que será? O que será? Que som é esse? Ah, já sei. É o som dos pássaros que passeia pelas florestas. O Ratinho continuou dando e ouvindo, dando o chau ao pássaro e ouvindo aquele som, aquela música bem linda que encantou os seus ouvidos. Mas o Ratinho não parou. Começou a passear novamente dando o chauzinho ao Ratinho. Então, novamente o Ratinho começou a ouvir outro barulho. Só que esse barulho, o Ratinho ficou com medo. Quem está aí? Perguntou o Ratinho. Quem está aí? Assustado, assustado, todo assustado. Será que é um lobo? Mas ele continuou caminhando, caminhando, caminhando pela floresta. Perguntou novamente, quem está aí? Então, se apresentou. Oi, Ratinho. Sou eu, a Ratinha, a sua amiga. Estava também passeando pela floresta, pois é muito bom. Eu gosto muito de passear pela floresta, Ratinho. Mas eu não pensei que ia encontrar com você. Mas que bom. Então, eles deram aquele abraço bem gostoso. E o Ratinho falou para a Ratinha. Eu estava com tanta saudade de você e continuou a passear. Então, Ratinha, tchau, Ratinho. Eu já vou para casa. Tchau. Até outro dia. Então, a Ratinha foi embora. Ai, no meio da caminhada, que já tinha caminhado bastante, bastante, o Ratinho. Ai, passou a mãozinha na barriguinha e disse, Ah, eu estou com fome. Louco para chegar em casa e comer a comida que eu mais gosto. Que comida deliciosa. Aí, o Ratinho ficou pensando e caminhando e cantando e olhando para os pássaros, olhando para a árvore, ouvindo o pássaro cantar. Disse, Ai, como é bom. Estou agradecido. Já estou em casa. Mas vou comer a minha comida predileta. Agora, quem sabe dizer qual é a comida predileta do Ratinho? Hum, é o queijo. É a comida favorita do Ratinho. Então, ele comeu, comeu, encheu, ficou cheio. E disse, Ah, estou agradecido, pois passeei pela floresta, encontrei uma linda árvore que pude descansar e caminhando ouvi o canto dos pássaros. Pois, um lindo pássaro estava ali cantando na floresta. E ao andar mais um pouco, eu encontrei a ratinha, minha amiguinha, onde dei um belo abraço. Mas, depois que cheguei em casa, comi a minha comida favorita. O queijo, senti um sabor. E ali, então, o Ratinho, agradecido, agradeceu, deitou e dormiu. E aí, meus amores, quem gostou da nossa historinha? Pois, o Ratinho apresentou todas as suas coleguinhas, a sua amiguinha, que encontrou na floresta. Ele encontrou uma comida que gosta muito, que foi o queijo. Mas, também encontrou a sua amiguinha e deu um abraço bem caloroso. Sentiu o cheiro das flores e também ouviu o som dos pássaros. Espero que vocês tenham gostado da nossa historinha bem legal. Tia Ilma aguarda vocês na próxima aulinha. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, tchau.